E aí menino, tem as coisas boas? Bora Duarte, as coisas estão devagar Duarte Está devagar né? Está devagar e caminhando sempre né? É, tem que caminhar para não parar né baby? É isso aí Para não parar E vai aí Ganso, está barril? Rapaz, eu recebi hoje Aqui ó Queria beber, eu digo não Ai né? Deus abençoe Ganso, fiquei muito feliz meu amigo Ele mandou algum pix para você não? Não Esse presente aqui já está bom demais Está em bom tamanho né baby? Está em bom tamanho E Jura Moda, mandou alguma coisa? Mandou cinco real Agradecer também né? Tem que agradecer a Deus e a Jura Moda Ele me deu cinco pau Eu comprei, eu mandei baby Comprar um Um cavalinho Um cavalinho, um papel Foi baby, Fernando aquele dia? Foi? Ah Cinco reais Cinco reais Mas eu não chamo mais ele de shot de cambraia não Que ele deu bravo Eu disse a ele que ele andava Que o shot de cambraia ele pegou Pegou, não foi? Pegou, deu bravo Foi Eu pedi desculpa a ele É Não acontece mais não Mas é só brincadeira E você, está animado? Estou Baby, tem três namoradas Eita, é mesmo baby? Uma morena, uma branca e uma loura Eita Mastro e a mulher? Três mulheres Ah E namora com a filha do Zé Lito Lá de senhor A loura é assim A morena com a branca Mas rapaz, que bom E sem contar que ele tem A filha do Manoelito Mas ele queria Arrumou uma branca Não é rapaz Arrumou uma branquinha Arrumou uma branca Arrumou uma namoradinha, viu? Já estou com uma branca Ei, João Firmino Rapaz, João Firmino foi para a Campina ontem Pelejei para ele não ir Mas não teve jeito não Foi, né? Foi Mas rapaz Ele Navaram um vídeo aí O danado do menino Soltou um pum Ele zangou Aquele menino mora Ele estava aqui Sim Ele chega Saiu de perto Foi da bomba? Saiu Saiu Ele disse que vem sábado Que nós vamos lá para os campos De Olivido Vai tocar lá, né? A festa nós ia tocar sábado Mas não é sábado mais não É domingo Foi Lá nos campos Vai ser uma festa não, vai dar? Se você quiser vir para nós E você vem Domingo, né? Que horas vocês vão? Nós sai daqui Umas nove e meia Dez horas nós sai Domingo Os campos De dia De dia, né? Amanhã Dez horas da manhã nós sai Ah, rapaz Então É domingo Tu vai, baby? É domingo Não é sábado não Mas quando você chega lá Se o João vai querer vir embora ligeiro Não, não pode não Aí você bota ele para dormir lá Quinta-feira Quinta-feira Dez de amanhã Se Deus quiser Nós estamos tocando Aonde? Na Caruá FM Sério? Sério No programa de quem? De Rogério Santos Foi mesmo? Quinta-feira Nós já estamos convidados Um abraço aí para o Rogério Santos, né? Rogério Santos Um abraço Locutor E jornalista Um ótimo locutor e jornalista Jornalista da Caruá FM, né? Ele ligou para mim Para a gente acertar Para levar a Igo Para apresentar lá Eu já mandei até uma foto de Igo Para ele colocar nos cartaz A atração de quinta-feira Dez de amanhã Igo dos Oito Baixo E banda E banda E banda E baby O homem das três namoradas Vai estar lá também Vai estar lá também, né? Dez de amanhã Dez de amanhã Vai mandar dizer alguma coisa Para Valdeir Morais, hein? Rapaz, Valdeir me mandou Duas frangas E doze canetas Já chegou? Já Vai com ele E é, né? Faça as pás Não, não estou nada Eu gosto de Valdeir Morais, rapaz Que é uma pinha segura Ele diz que o Eduardo está muito bravo comigo Faça as pás Que ele vai lhe dar um casal de pinta E é? Agora é grande assim As frangas dele Dá quantos quilos? Não, agora Ele me disse a mim Que elas têm Quarenta dias Sim Elas têm dois quilos cada uma Rapaz, dá aí Ali para você ver Duas frangas E um frango ele me deu Foi mesmo O senhor João trouxe Tá aí É grande as bichas já? Bichona grande Vermelha com aguarda de sola Ih, é Ele disse eu vou dar do ar para um casal Pronto E a gente vai fazer Mas você não tem o que criar A gente vai fazer um galinheiro lá Aonde? Granja Nova Vida Mais bem Bom nome bonito Chácara Chácara Nova Vida Mais bem De nosso amigo Eri Erivaldo Albuqueque Lá de Maceió Sim, rapaz Mandar um abraço para ele, né? Um abraço para ele O homem dos perus O homem dos perus Isso mesmo Acaba bom, né? Acaba bom, baby Me deu um chapéu e um par de bota Acaba de tampa Aquela bota você já vai inaugurar, né? Para ir para O avô sábado e domingo Se Deus permitir Agora não bode Caça social com aquela bota não Que não assenta não Assenta não Caça do pano mole Não use caça de pano mole não, menino Que eu acho muito feio aquilo Duarte, ele tem data Hein? Ele tem data de vir morar aí Ele disse que está Ajeitando lá O Galego já pegou no serviço dele? Já Está bem alta já Está pegada? Já está pegada Ah, então é nesses 30 dias Está aí Se Deus quiser, né? Se Deus permitir É um amigão Vai mandar dizer alguma coisa para Quem é outro, meu Deus? Edivaldo e Edigar, rapaz Edivaldo é gente boa Eu tenho que ir lá ver se ele Doa uma cesta básica para mim Porque eu estou meio sofrido Ele me deu 20 reais Faz bem um mês Valeu, Edigar Edivaldo Edivaldo Do Minibox Popular Na rua do cemitério Na rua do cemitério É, tem um queijo de coelhado top, viu? E é Bom, viu? Lá tem que comprar um quilo? Não é mais Será que ele vende fiado? Vende A você ele vende E a Baby? A Baby não sei Ele não conhece Baby, né? Não conhece não Edivaldo e Edigar Um abraço para ele A esposa dele E os filhos dele E a Dona Pneu Forte? Ah, mas E a Dona Zé Meus Amor E é, rapaz Aumentou 50 e quantos O seu salário, não foi ele? Aumentou A Dona Zé Meus Amor Manda ele mandar pelo menos 50 pau para mim no Pix Ele manda quanto? Todo mês? Não manda não Ele disse que ele manda lá para dezembro Aí eu estou sofrido, velho Mas ele não está mandando todo mês, não? Está nada Mas está bom E a Dona é gente boa, rapaz É, ela é gente boa demais Pois é, não tem os atos dele no privado, não? Tenho Aquele homem, ele ajuda todo mundo Ajuda, ajuda A gente pode animar ele, viu? Esse mês, agora Ele mandou 30 real para a Giovanni E 50 para a Ivo E foi Para ajudar no conceito da sanfona Que foi mil reais Está vendo A Dona jogou 50 Fora do meu dinheiro Eu gosto A Dona é Meus Amor Aí eu fico vendo os comentários Desses, rapaz O povo É muito comentário maldoso, viu? Oh, Duarte Pelo amor Não é Duarte Eu aprendi mais Eu aprendi assim Mais uma experiência Foi Me diga aí para aprender também Porque é assim, ó Todo mundo conhece eu demais Sim, conhece Conhece você Conhece baby Todo mundo conhece Ivo E todo mundo me conhece muito bem Mas o povo Não conhece As nossas batalhas É, rapaz Nossas lutas Do dia a dia Que nós temos que enfrentar Para sobreviver É, verdade A gente Muita gente dele conhece eu Mas não conhece o que eu estou passando O que eu estou vivendo O que eu estou enfrentando Porque nós estamos vivendo, né? Não sabe Não sabe, rapaz Não sabe E assim Não sabe A gente batalha de dia E para comer de noite, né, Benedito? Batalha de dia E como de noite É, é Mas não vai batalhar de novo Para comer de noite É verdade Só eu sei o que eu passo Só você sabe o que passa, né? Se a gente passar do horário dormindo Se se acordar tarde Não arruma o que comer No correr do dia, não Arruma não, arruma não Tem que se acordar cedo Para conseguir O alimento Para o correr do dia Todo dia de cinco horas Eu estou de um pinote da cama E já Eu passo água no roxo E vou embora Para a luta Seis horas aqui Eu já tenho batido o mundo Já tenho vontade de comer Para bacurim Para galinha Peru Para galinha Para peru Para aquela burra Tira o leite de uma vaca Amarra um bezerra com o lar Bota comer para aquela burrinha Quando o dia amanhece Eu já tenho corrido o mundo Todo E E os comentários maldosos Eu fico triste mais com isso Mas eu vou Eu vou ignorar aí, sabe? Eu vou ignorar essas coisas Eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou restringir Contrato maldosos Não vai entrar aqui Na mensagem mais não, entendeu? Porque Não sabe Não sabe Dá mesmo um texto, né? E critica o cara Eu acredito Até eu acredito Que no mundo Todo No planeta Terra Não tem Umas pessoas Eu não vou botar muita gente não Eu e você Só nós dois No planeta Terra Não tem Umas pessoas mais direitos Do que nós dois É verdade, é verdade Bebe não Que nós estamos dentro do programa Nós dois Um programa só É O seu trabalho é o meu Do YouTube Bebe não voga não Que ele tem nada a ver Eu e você Porque a quem a gente compra fiada A gente paga Exatamente A gente não mata A gente não mata A gente não rouba Não engana ninguém Mentir é normal Todo mundo mente Quem é que não mente? Pois é Porque é difícil Bebe um justo É É difícil Até Aqui e acolá Um mente Tem Quase todo mundo É mentiroso Quem é que não mente? A Bíblia diz Até a Bíblia diz O nosso Senhor Jesus Diz que Olhou para a Terra E não viu um justo Sequer Não viu um justo Sequer É Então É que nem aquele ditado De Maria Madalena Quem não tiver pecado Atira a primeira pedra É verdade Eu quero ver o cabra jogar uma pedra Se ele não tiver pecado Tudo entende É É porque Eduardo tem uns É porque o povo pensa Que nós somos ricos Nós temos as coisas Ah meu Deus Eles pensam Que nós moramos em apartamento Tem carro importado É não gente Nós somos agricultores Véi pé rapado Exatamente Do pé encarido Como já dissemos né Bíblia É lutando de dia Para comer de noite Lutar de dia Para comer de noite Pois é A riqueza de nós É uma motinha Véi atrasada Para nós andar Para andar E agradecer a Deus Primeiramente Só a minha riqueza Bebe de manhã Na hora como eu me levanto Eu oro a Deus Para ele fechar meu poipo Sob Problema Dos perigos do dia a dia É Eu só me levanto De manhã Depois que eu me entrego A Jesus É tem que ser assim A primeira oração do dia né E agradecer a ele Porque eu amanheci vivo Quando eu janto Que eu vou dormir Me recomenda a ele Para me livrar Dos perigos Da alma e do coi Tá entendendo Tá entendendo Eu vou dormir E meu dia a dia É esse Mas o povo critica Eu Critica Duarte Critica Naldinho Critica Naldo Vindo no Cariri Mas nós vamos fazer o que Eu quero saber Qual é o justo Entregar a Deus E pronto né Eu quero saber Qual é o justo Eu conheci um Caba Mais justo Do mundo Só conheci um Não conheci dois Não É seu justo O padre Delay Lá de Santa Maria O nome dele é seu justo Justo né O nome dele é justo Só conheci ele Honesto É justo Porque o nome é justo E não tem outro justo não Eu não sou justo Aqui e acolá A gente tem que soltar Uma mentirinha Que é para Rapaz do dia a dia Para animar né Para animar Você é justo Você é merda baby Vê as coisas né Tem que mentir um pouquinho Senão não volta Fazer como você diz Dá uns galopas beira-mar né Uns galopas beira-mar Manda um alô Para o Janarino Meu amigo Para o Janarino Eu mando coisa para ele Ele nem responde mais viu Manda um alô Para o Arto no Copo Lá de Mossoró É Arto no Copo né Sem calacar Uma paizinha Rapaz Só mandou os copos mesmo Mesmo assim Eles são agradecidos né Vê Eu estou agradecido É de quem aqueles copos De plástico É de acrílico O que é É um material Tipo um plástico Sabe o que é baby Acrílico Acrílico é um material De plástico resistente Sabe né Aqueles copos de Não Aquele que nós ganhamos É acrílico É acrílico É de isopor Personalizado De isopor Ah de isopor é outra coisa Eu ganhei um de isopor